O Instituto Militar de Engenharia O Instituto Militar de Engenharia é uma instituição de ensino superior pública pertencente ao Exército Brasileiro, que oferece cursos de graduação e pós-graduação em engenharia, sendo considerado um centro de excelência e referência nacional e internacional no ensino da engenharia. Fica localizado na Urca, bairro da Zona Sul-Carioca, mais precisamente na Praia Vermelha, ao lado da Estação do Bondinho do Pão de Açúcar. O IME é herdeiro real da Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Criada em 1792, é considerada a primeira escola de engenharia das Américas e a sétima do mundo. Em 2012, o IME completou 220 anos de existência. Durante muitas décadas, o Exército foi a única instituição nacional a formar engenheiros civis. E se você gosta de temas militares, conheça o World of Warships. Link nos comentários.